E vocês, tem uma coisa que o mercado... Agora é uma pergunta séria. Bial mandou pra gente, porque é Bial, não sei nem quem é Bial. Tem uma coisa que o mercado quer sempre colocar uma atriz contra a outra. Uma mulher contra a outra no mercado, né? Só pode ter uma, a nova, não sei quem. E não acontece normalmente isso com os homens. Como é que vocês enxergam isso, perguntinha séria, do nada mesmo? Lembrando que a Letícia já falou mal de você. Ou não tem isso? A gente não tá... Não, eu acho que tem, eu acho que tem. A maldade existe, tá aí no coração de todas as pessoas. Mas é uma besteira, porque cada um traz a sua singularidade, né? A sua história de vida, a sua trajetória. Cada uma vem de um lugar, cada uma gosta de uma coisa. A gente é único, a gente não tem que ficar desejando o que o outro tem. Porque o que é do outro é do outro. Mas eu queria ter o rosto. E eu queria ter o rosto, me senti péssimo agora. E tem outra coisa também que é, atrizes muito lindas, que as mulheres têm essa pressão, né? Ah, tem que estar sempre linda, né? O homem pode envelhecer e ficar charmoso. A ruga é bonita. É, tá tudo lindo. E as mulheres não, vão envelhecendo. Eu nasci envelhecida já, mas as mulheres vão ter sempre essa pressão. Você era aquela criança com cara de senhor? Era, criança idosa. Eu tava num grupo do Orkut, criança idosa. Isso era a minha cara lá. Mas a criança com cara de senhor, não foi nem de senhora. Obrigada. E tem essa pressão, né? De ter sempre um padrão de beleza. Lembrando que vocês fazem parte desse padrão. Vocês vivem nessa coisa? Vocês se sentem pressionadas nesse sentido? Eu me sinto pressionada por mim mesma. Sobre qualquer tipo de coisa. Na verdade, esse é o meu assunto na terapia. Que é como eu me cobro, me critico demais em todos os aspectos. E sua terapeuta não fala nada? Ela fala muita coisa. Mas eu consigo sempre falar mais que ela. Eu também. Eu pago a terapeuta da minha terapeuta há anos. Porque ela fica super traumatizada. Lelê é super... Você arruma em casa, né? Eu gosto. Eu acho divertido, sabe? Eu acho que quando é divertido, quando é engraçado... Eu brinco com o meu filho também. Porque eu acho que a gente tem essa onda... Ele gosta de também usar bolsa, pegar maquiagem. Mas que não tem isso, assim. Pelo menos na minha casa, eu vivo do jeito que eu gostaria muito que o mundo fosse, sabe? Inclusive, Uri, que é o filho de Lelê, é o único amigo que a minha filha tem. É! Lembra quando a gente colocou os dois pra se encontrarem, já grandinhos? Sim, eles dançaram e trombaram. E bateram com a cabeça, os dois choraram. Não, mas a gente colocou eles, vão se abraçar. Bateram. E choraram. E a gente... Criança, como é bom, criança machucada. Foi tão maravilhoso. Foi, foi. E Vitória nasceu no dia 12 de outubro. Sim. Que é o mesmo dia de Sérgio Malandro. Eu achei que você ia falar que era o dia das crianças. Não, o do Sérgio Malandro. Mas tá. E Lelê nasceu dia 29 de dezembro. 30. 30. Mas se você puder mudar no cartório, a gente não pode errar aqui hoje. Mas é aquela data que atrapalhou... Ou o Natal da sua família, um Réveillon. Não, e depois eu atrapalhei no ano que eu nasci. Depois a vida inteira eu fui punida. Porque ninguém lembra. As pessoas se guardam pro dia 31. Então ninguém quer... Sabe, ninguém quer te encontrar tomar uma cerveja dia 30. Porque a pessoa não quer queimar a largada, entendeu? Aliás, a Lelê já me deu um presente uma vez, ele é um anel caríssimo de um negócio. Lembra? Eu ainda tô pagando ele até hoje. Ah, amiga, eu te devolvo. Não. Pô, amiga, eu te dou.